No coração de Minas Gerais, fica a cidade de Nova Aliança, o lugar que o professor Edu escolheu para criar seu filho, o pequeno Lipe. Seja onde for, você vai ser o moleque mais feliz desse mundo. Ele namora a temperamental Amelinha, uma garota mimada que não joga para perder. Ele vai ser meu marido, o Edu vai ser meu, isso eu juro. Essa gata é filha do poderoso João Mourão, um viúvo linha dura, que se derrete quando está com sua querida Esmeralda. Você me mata de desejo com essa belezura toda. Ela comanda o maior ponte dos estudantes, gente como Baú, Fábio e a batalhadora Rafaela. Tudo para mim é coisa séria. Essa jovem quer se tornar uma grande advogada, como a corajosa Clara, uma mulher que luta sozinha para defender o povo humilde da cidade. Eu estou querendo justiça, doutor Rafa. Não só ainda se lembra que isso é justiça. Mas quando o romântico Edu cruzar o seu caminho, ela vai encontrar um companheiro para todas as horas. Sabe, meu filho, de uma maneira ou de outra, ela agora faz parte da nossa vida. Nesta segunda, estreia a nova novela das seis, de Emanuel Jacobina, coração de estudante.